É o cake 4 né? É, entra no cake, entra no cake, entra no cake. Entrei, 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 todo mundo falando oi, 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 entra no cake, vai no coisa do cake e vai no do 4, 4, não, eu não vou sair de novo não, todo mundo entrou nessa, véi, ai, todo mundo entrou, oi, Júnior, Matou uma pessoa, aqui eu, aqui eu, aqui eu, deixa eu ver você, deixa eu ver você, deixa eu ver você, opa, como é que se joga isso, é que nem FPS? É, mais ou menos, nossa, tem um cara aqui mirando, ai, então eu sou eu, foi, era eu, por que você me matou, mas o coisa aqui não pode ter time, cara, é muito embolativo pra ter time, Ai, ai, a Bia ali, a Bia, ui, quase que eu matei a Bia, eu também, quase que eu matei ela, mas eu não consigo, quem foi que me matou agora? Olha, olha dois, olha dois, dois por um, dois por um, tchau, Red, ai, não, vem, a Bia, tchau, Bia, oi, Bia, não, não foge não, Bia, fica quietinha, Ah, não, eu matei a Bia, eu matei a Bia, mas matei a Bia, eu errei a Bia e morri, eu fiz double kill, ai, Volta aqui, Red, ai, aleluia, eu matei a Bia, que raiva, agora ela vai querer se vingar, Vem, 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 não, eu me matou, eu te matei e foi, não, para, para, quem é, quem é o vingativo aí que tá tentando me matar? Eu tô tentando matar todo mundo, pra mim tanto faz, se eu matar, oi, Bia, estompe a Bia, valeu, Tchau, não sou eu, ganha por mim, Ai, matar pessoas é legaaais, pra mim tanto faz, matar pessoas é demais, eu matei dentro da Bia, dois, três, quatro, Já fiz tipo aqui, eu e não tô feliz nem um pouco, ai, meu Deus, é assim que você atira, foi mal cara, Me mataram, 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 fica parando, ai, Olha a Bia, olha a Bia, eu quase matei a Bia, nossa, vem, vamos parar de cantar que meu ovelho já tá começando a doer, Já matei, tô triste, eu tô muito ral, eu tô nascendo e morrendo, você é pior ainda, eu sei, De nada, de nada, véi, sou eu que tô te matando, cara, tchau, olha, eu tô em penúltimo lugar, olha a ré ré, ai não, toma, que lag de internet ruim, nossa, foi você que me matou? Aham, eu pensei que eu tinha sido banido para sempre, oi Bia, tchau Bia, ah não, que ruim de mira, tchau Bia, eu pensei que eu tinha sido banido para sempre, apareceu assim, banido para sempre, aham, eu também pensei, Ah, eu tava no teto, que raio, ai, filho da mãe, ai, ixi, acabou, pequenininho, acabou aqui, nossa, a Bia ficou em segundo, olha onde eu tô, eu fiquei em último, não, é, porque o, o Deadfall não tem, Maiu, já tá reiniciando, o Cake 4, é, ó, no Cake 4 de novo, eu fiquei em último, eba, eu fiquei em cima da colher Ludo, Besteira, né, todo mundo só pensa em besteira, seus besteirudos, é, todo mundo só come besteira, eu não, também não, Pensei besteira, eu pensei besteira, entra aí, entra aí, entra aí, vida louca, Segundo, fui o segundo, fui o segundo, fui o segundo, deixa eu ver a sua skin, deixa eu ver, pode ver, cara, à vontade, Não, calma, eu tenho que ver se o suco derreteu, olha isso, Se você tem um segundo para iniciar a partida, vamos sair dessa partida? Oi. Minha calopsia tá tentando subir no ventilador, deixa eu ajudar ela. Não, não derreteu, não derreteu, não sobe, pronto. Rebando de piratas? Rebando de piratas? Eu sou um deles. Tá, tchau. Vai sair? Ela não me deu tchau, mas tchau. Quem? A Bia. Ah tá, tchau. 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 Tchau, Red, tchau, Dark, tchau. O quê? Tchau, Red? Não, não sei não. É, muita pessoa já tá saindo, pro meu gosto. Sacara! Tem dois caras que focaram em mim, Jesus. Pernada, por que o Dark não tá aqui? Eu já tô em uma partida. É, ele tá jogando de Hayward. The House. The House, Hayward.